Bom galera, como vocês podem ver, o CSGO vem lançando muitas e muitas atualizações dentro do CSGO, né guys? E cada atualização, mano, às vezes complica, às vezes ajuda um, às vezes piora o outro, então é complicado, principalmente a última atualização dos shaders que eles fizeram, que tipo, obriga todos os jogadores a utilizar os shaders no máximo, entre aspas, complicou muito o CSGO, muitos players não conseguem jogar tão bem, então por isso que já até nesse vídeo eu aproveito pra fazer uma divulgação do vídeo que a gente grava aqui no canal de como aumentar FPS. Sai um novo vídeo completo, se vocês desistirem, acho que vai ser um dos melhores vídeos do YouTube de como aumentar FPS, beleza guys? Então é o seguinte, mano, como vocês podem ver, a última atualização que eles fizeram em questão de shaders, eles colocaram aumentar contraste dos jogadores, certo? Hoje, essa opção, ela tira em média uns 20 FPS, eu já fiz um vídeo relacionado no canal aqui, mostrando que ela realmente perde um pouco do desempenho do seu computador, mas aí também tem os pontos positivos e os pontos negativos, beleza guys? Por quê? É o seguinte, realmente isso aqui ajuda na hora de você ver o jogador, o personagem fica mais escurinho, fica mais fácil de acertar ele, porque ele fica com um sombreamento mais agradável de se ver, entendeu? Fica mais fácil de ver, então por isso que hoje eu utilizo essa opção no ativado, beleza? Bom guys, mas não bastava só isso, eles lançaram o User Uber Shader, eu vou até fazer uma tradução breve aqui pra vocês, que é uma coisa muito importante, eu deixei ele no ativado, tem muita gente que acha que não é bom deixar no ativado, eu vou fazer uma tradução leve aqui pra vocês, rapidão, deixa eu até tirar a foto da... Tirei uma foto aqui guys, e agora eu vou traduzi-la pra vocês, basicamente é o seguinte, os Uber Shaders reduzem o engate, mas pode diminuir o desempenho para alguns usuários, entendeu galera? Coloca muito bem isso na cabeça, porque pode sim diminuir pra alguns usuários, não quer dizer que vai ser pra todos, beleza? É altamente recomendável que você deixe essa configuração no automático, né? Porque aí eles vão poder avaliar se o seu computador é bom pra deixar ativado, ou se o seu computador não é bom, não sei, não sei, acho que é mais fácil explicar pra vocês assim, que é... Ele deixou no automático porque ele acha que o seu computador é melhor pra aquela opção, beleza? E aqui tá escrito também, altere essa configuração enquanto em um servidor poder requer conexão. Nossa, não é que eu leio errado não, tá galera? A tradução que foi muito zoado mesmo. Mas basicamente guys, é isso que vocês estão vendo, essa opção aqui, eu vou tentar fazer um teste com vocês, dela ativada e dela desativada, quer ver? Praticar com bots, vou entrar aqui no bots aqui, sem bots, né? E vou entrar no mapa da Mirage aqui pra gente ver quantos de desempenho que a gente vai ter dentro do CSGO. Lembrando galera, que como eu tô gravando, então eu perco um pouco de desempenho. Lembrando que a opção também tá ativada, a gente vai dar uma volta pelo mapa, a gente vai ver um pouco mais sobre se está bom ou se não está, né? Vamos ver, vamos ver como é que vai estar. Mas acredito que vai estar tranquilo, né? Bom galera, ó, eu vou entrar no mapa aqui, vou vir de CT. A gente tá aqui com 300, 400 de FPS, né? Deixa eu só até me aproximar aqui porque eu não tô conseguindo ver o game. Mas basicamente a gente tá aqui, ó, 300 FPS, 300 e pouquinho, 400 quase, né? E tá uma taxa boa de FPS. Lembrando que a gente tá gravando e também o jogo que tá com o negócio ativado, beleza? Ó, 300 FPS, tá aqui o mapa vazio, lembrando, né? Mas pô, é 300 FPS, 300, 400 quase. Mas tá bacana, mano, tá bacana. Tá um FPS legal. Opa, cai. Eu não tô conseguindo escutar, acaba que a gente perde tudo. Mas beleza, guys, então 300, 300 e pouquinho FPS. E pra mim, tá mostrando que é pra deixar no automático, tá, guys? Deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó. É, aqui tá aqui, ó, automático ativado, beleza? Então, por mim eu vou deixar porque não mudou muito. Eu vou deixar desativado pra vocês verem o que que acontece quando eu deixo desativado essa opção. De começo vocês podem ver que o meu jogo literalmente trava, né? Espero que ele não trave pra sempre. E aí tá a opção desativada. Bom, guys, por enquanto eu não notei diferença. Pra ser sincero, eu não notei tanta diferença também. Não notei diferença alguma sequer, velho. Pelo contrário, pelo modo que eu tô vendo aqui, guys, o FPS pode ver que tá mais estável, né, mano? Não tá caindo tanto, né, vai perceber? Tá 200 e pouquinho certinho, não tá caindo tanto, velho. Literalmente essa opção é uma boa opção, velho, pra deixar desativado. Assim, como eu falei pra vocês, galera, depende muito de cada CPU, beleza, guys? Depende muito do seu processador, depende muito do seu PC, como é que é. Então, faça o teste, mano. Entra no mapa vazio e faça o teste. A opção que fica melhor... Porque o CSGO fala assim, deixa no automático e não sei o quê, mas acaba que não sei. Não sei se vira muito deixar isso, não, beleza, guys? É, pra mim aqui tá melhor assim, galera. Eu acho que assim tá melhor. Mas, mano, eu vou deixar aqui pra vocês fazerem o seguinte, guys. Sempre que eu postar coisas assim de aumentar FPS ou coisas do tipo, eu queria contar com a colaboração de vocês, galera. Deixa o like aqui no canal. Se inscreva, se caso você não tá inscrito, é muito importante pra gente fazer sempre vídeos assim, beleza, guys? Tem muita gente que nem sabe que essa opção foi lançada e aí tá aí pra vocês, beleza, mano? Mano, então, eu acho que eu vou finalizar esse vídeo por aqui. Eu acho que é só isso mesmo que eu queria mostrar pra vocês. Eu fiz um teste com ele ligado e com ele desligado. Assim, pra mim, desligado, querendo ou não, ficou com uma taxa boa de FPS. Ele não tá caindo, ele não tá... não sei, mano. Eu não sei o que que é, mas aparentemente tá melhor, velho. Tá melhor mesmo. Então, mano, eu vou ficando por aqui. Se inscreva no canal se você não for inscrito. É muito importante você se inscrever aqui no canal. Pra fortalecer o canal do ManoDN, beleza? É muito importante mesmo. Se inscreve aí. Deixa o likezão. Se caso você não deixou, se inscreva aí. E eu falei se inscreva 10 vezes, mano. Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço e valeu. Pau! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma